Bom, a repórter Monalisa Perrone está no hospital, então vamos conversar com ela. Boa tarde, Monalisa. Quais são as últimas informações que você tem? Olá, Sandra. Boa tarde a você. Boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco o que os médicos conseguiram. Me derrubaram aqui! Próxima semana! O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Infelizmente a gente viu que a Monalisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante. Totalmente deselegante. Nós estávamos aqui pra dar a informação a você, telespectador, sobre o primeiro dia de tratamento do ex-presidente Lula. Ele que descobriu no sábado que tem um câncer na laringe. Chegou hoje de manhã ao hospital sírio-libanês pra começar esse tratamento. E fomos surpreendidos, assim como a nossa colega Monalisa Perrone, que estava dando essas informações pra gente aqui. Infelizmente.